O terceiro do vereador Cosme Araújo no tocante. Eu queria primeiro saber se algum vereador de oposição tem conhecimento dessa posição do Conselho de Saúde. Se os demais vereadores não têm, que digo? Não, não tenho conhecimento, não quero debater. Antes até da discussão e votação. Porque é importante... Mas o parecer de voto, o parecer, ele será agora... O meu parecer é no sentido de que, antes, não, que seja discutido. Então, V. Exª, como eu pedi no parecer, de que se os vereadores da oposição tiverem interesse de discutir, discutem e acompanhem o irmão ao posicionamento do vereador Lucas Baiva, do Conselho e desse vereador. Se não tiverem, eles também dizem, não têm. O senhor, então, ficando silentes... Essa palavra nem todo mundo conhece, não. Ficando silentes significa de que estão a favor do que está sendo colocado agora. Então, queria que V. Exª questionasse aos demais vereadores da oposição. Não, não, não. Tudo bem, tá bom. Em discussão, o parecer, cada vereador, caso queira, caso entenda, se manifeste. Em discussão, o parecer, do vereador Cosme Araújo. Em discussão. Em discussão, o vereador Fábio Magal. Solicito ao presidente que possa suspender por 15 minutos para a gente poder discutir justamente essa situação aqui. O vereador, requerimento à parte de V. Exª, inicialmente, eu quero colocar inicialmente em discussão o parecer do vereador Cosme Araújo. Sr. Presidente, considerando que um membro da mesa, um membro da mesa, fez um requerimento corroborando com um membro da Comissão de Justiça, deve ter primacia o requerimento do vereador para ele ser membro da mesa. Eu venço por 10 minutos na sessão.